Brota sem ser moçada Movimenta devagar Pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando Então ela me vê que ela já vem de perna aberta Vem cá, pra me dar Brota sem ser moçada Movimenta devagar Pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando Então ela me vê que ela já vem de perna aberta Movimenta devagar Pra tu não se machucar Me pede beijinho com muito carinho Vem seu cachorro, me chama de amor Puxa meu cabelo, dá tapa na cara, dá tapa na bunda sem carro Brota não quege, vai ser uma loucura Me joga na cama e vem que eu te dou Vem que eu te dou Vem cá, pra me dar Brota sem ser moçada Movimenta devagar Pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando Então ela me vê que ela já vem de perna aberta Vem cá, pra me dar Brota sem ser moçada Movimenta devagar Pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando Então ela me vê que ela já vem de perna aberta Movimenta devagar Pra tu não se machucar Pula 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 Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia E eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós A nossa correria Hoje eu levantei da cama Eu tomei um café Um beijo nas crianças Pra dizer que tá noia Tudo isso foi de graça, irmão As coisas agora são de graça, irmão A vida é de boa Não precisa de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra tomar o leão Doente das crianças O resto é só pé Só pé Só pé Só pé Só pé Só pé Só preciso de um dinheiro pra tomar o leão Doente das crianças O resto é só pé Só pé Só pé O resto é só pé Só pé Só pé Fula C-c-c-c-c-c-guente Hoje eu levantei da cama Eu tomei um café Um beijo nas crianças Cê pode dizer que tá noia Tudo isso foi de graça, irmão As coisas agora são de graça, irmão A vida é de boa Não precisa de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra tomar o leão Doente das crianças O resto é só pé Só pé Só pé Só pé Só pé Só pé Preciso de um dinheiro pra tomar o leão Doente das crianças Doente das crianças O resto é só pé Só pé Só pé Preciso de um dinheiro pra tomar o leão Doente das crianças O resto é só pé Só pé Só pé Preciso de um dinheiro pra tomar o leão Doente das crianças Se o mortis da mulher, o resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Furacanete Gato preto e o rei da batidinha, é Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Passei a noite pensando e quase que eu não dormo Que lá pra derrabada, porra, ela sentada É um absurdo e senta, senta, se arraça Joga이고 atrás, tira a calcinha, porra E vai joga pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Tira a calcinha, amor, e vai joga pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Tira a calcinha, amor, e vai joga pra trás Tira a calcinha, amor, e vai jogar pra trás Passei a noite pensando e quase que eu não durmo Que lá tá de rabada, porra, ela sentada É um absurdo e senta, senta, saça, jogando e contrai Tira a calcinha, amor, e vai jogar pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Tira a calcinha, amor, e vai jogar pra trás Tira a calcinha, amor, e vai jogar pra trás Fula canhete Fula canhete Chama no breguinha, vem Pé em Deus que ele é justo Ei, irmão, nunca se esqueça Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça Truta onde estiver, seja lá Como for, tenha fé Porque até do lixão nasce flor Olhe por nós, pastor, irmão Lembra da gente Do culto dessa noite Firmar o sangue quente Eu admiro os clãs de dar licença Boa função, bota nela Pô, desculpa E eu me sinto às vezes Meio pai, inseguro Que nem o virar Tá sentado no futuro Tem alguém lá Quem será? Quem será? Meu pão Dá teu brinquedo de puxar Boletão Porque os bico que me vê Construita na balada Tenta ver, quer saber De mim não vê nada Porque a confiança é uma mulher engrada Que te beija, te abraça Te rouba e te mata Desacredita Nem pensar Só naquela Se uma mosca me arraça Me catapiso nela O bico deu baguela Oh E que bandidão Põe em casa na missão Me trombada com a B De camisa larga Vai saber Deus que sabe qual é a maldade Comigo inimigo do Miguel Tocou a campainha Pim Pra cama meu fim Dois malucas Maricinho Um esquerdo Estopim Eu pronto pra chamar Me apretar pra falar Que eu comi a mina dele Oh Soltava lá Padia mentirosa Nunca vi Que eu compaia O espírito de mal Com de burro Cê te saia Pararica Eu nunca fui A seguinte Ando certo Pelo certo Com a luta E na da mente Já pensou Dois Seu top Com o meu filho Do sapato E vacilo E desamado Era aquele Seu culpa E sem chance E pra abrir a boca E a festa Sem saber Que cê bebe Da louca A furacão Atualizando O seu repertório Daquele jeitão No breguinha Na minha vida Nunca contas Quanto mais a gente rala Mais a gente cresce Pois estou feliz Porque eu sonhei Conversei E apanhar Posso chorar Por não poder Te ver mais Seu sorriso vale Mais que diamante Se você vier comigo Nós vamos adiante Tua cabeça seguida E batendo a fé em Deus O seu dia mais feliz Vai ser o mesmo Que o meu A vida me ensinou Eu nunca desisti Nem ganhar Nem perder Mas procurar evoluir Podem me tirar Tudo que tenho Só não podem me tirar As coisas boas Que eu já fiz Pra quem eu amo E eu fiz a lisa e canta E o universo é uma canção Eu vou que vou História Nossas histórias Dias de luta Dias de glória História Nossas histórias Dias de luta Dias de glória Minha gata Namorada Dos meus sonhos Todo dia Se eu pudesse Estar com você Eu já te vi Muito antes Dos meus sonhos Procurei a vida inteira Por alguém como você Por isso eu canto Minha vida com orgulho Com melodia Alegria E barulho Eu sou feliz E rodo pelo mundo Sou correria Mas também sou vagabundo Mas hoje eu dou valor De verdade Pra minha saúde Pra minha liberdade Que bom te encontrar Nessa cidade Esse brilho intenso Me lembra você História Nossas histórias Dias de luta Dias de glória História Nossas histórias Dias de luta Dias de glória Cura Canguete Deixa nós viver Vai Que pai da sua vida Passageira Deixa nós viver Que pai da sua vida Passageira Que pai da sua vida Deixa pra quem não faz as notas Não corre o bigode Se que importa Fala Vai Queimado de todo Pai Durava Vendo Um Desenrolo Tá ligado que nós Vai dar calma A Chiaga Tona Tá querendo Pá E ela Vem quer saber Minha localice E ela Vem tá na reta Pra me dar Dinabona potente Faz barulho Na quebrada Mas cada anonimato Vivendo meu presente De um passado recente Onde já foi brilhado E pique gt Ela joga avanço Pra quadrilhar Num rolê de banque Na falta Foz Vermelho Sangre Eu também Falou Até reportar No olhar Mas segue desse lado Tudo bem devido De aprendizado Tudo bem devido De aprendizado Deixa nós viver Vai E vai nessa vida Passageira Deixa nós viver E vai nessa vida Passageira Em nome da Oliveira Produções E a Som Music Digital Deixa nós viver Vai E vai nessa vida Passageira Deixa nós viver E vai nessa vida Passageira Se tem baile no borrão Já sabe onde é o setor Que o pouso em malvadão Foi ele que convocou Com nós o pente Acessa Sem sentimento de amor Compromisso é com a minha gloca O RW confirmou Se quer cair com o popô Novinha Não cai Já que você duvidou Do que sou Já vai Timaceto Depois do vale Timaceto Depois do vale Peraí, peraí Se quer cair com o popô Novinha Não cai Já que você duvidou Do que sou Já vai Timaceto Depois do vale Eu Timaceto Eu Timaceto Depois do vale Eu Timaceto Depois do vale Se tem baile no borrão Já sabe onde é o setor Que o pouso em malvadão Foi ele que convocou Com nós o pente Acessa Sem sentimento de amor Compromisso é com a minha gloca O RW confirmou Se quer cair com o popô Novinha Então cai Já que você duvidou Do que sou Já vai Timaceto Depois do vale Timaceto Depois do vale De novo, de novo Vem Se quer cair com o popô Novinha Então cai Já que você duvidou Do que sou Capaz Timaceto Depois do vale Eu Timaceto Depois do vale Eu Timaceto Depois do vale Chama no suming Quebra no suming Pula Cancante Cancante Mais uma vez Sem limite Sem sono O coração Tá bonito Sem dono Ia ficar em casa Mas mudou de plano Deve tá cansada Do cotidiano Outro rap Outro beco Outro beijo Outros lábios Pra poder provar Uma cama Com bem mais desejo Outro mundo Pra poder sonhar E tá fazendo Mais estrago Que ponto 40 Fazendo Mais barulho Que tiro de oitão E nessa boca Lindo Cigarro de meta Voltou pra casa Cedo Parecendo Mais uma vez Já chega Em casa De madrugada Outra vez Desmascenada Semana passada E cheiro de álcool Como é que tá? A cama tá arrumada Mas vai dormir No sofá Sem chance Pra viver Pouco O rap Se for do louco Enfim Acho que a dona É inimiga Do fim Já vi na quebra De boa No toque Só no comando Já vi andar Com os playboys Já vi louco Com os malandres Será que foi decepção Que fez ela virar Do avesso E o coração E aço É mais forte Que o de gesso E já Nem pensa em dormir Viver presente Que é real O time defeito Pra quem quer Repetir Filme no final Outro rap Outro beck Outro mês Outros lábios Pra poder provar Uma cama Convém Mas desejo Outro mundo Pra poder sonhar E tá fazendo Mais estrago Que ponto 40 Fazendo mais barulho Que tirou de oitão E nessa boca Lindo cigarro de meta Voltou pra casa Sido quase sem noção E esse perfume Que agrada o maloqueiro Esse seu jeito Com esse seu cheiro E essa maneira Que cê joga Esse cabelo Será que é sonho Ou pesadelo Tá gastando batom por aí Teste da vida De boca em boca Apesa do cigarro Quente é bebida Conselho que deixa ela louca E essa cara de sota Não engana Quem nasceu Pra viver esse vício Sábado à noite Balada cheia Fica em casa é difícil Outro rap Outro beck Outro beijo Outros labros Pra poder provar Uma cama Convém mais desejo Outro mundo Pra poder sonhar E tá fazendo Mais estrago Que ponto 40 Fazendo mais barulho Que tirou de oitão E nessa boca Lindo cigarro de meta Voltou pra casa Sido quase sem noção Pura canhete Novinha Vem que tem Oh vem que tem Meu bem Tô de camara E o bolso aquário Cantando a nota de cem Novinha Vem que tem Oh vem que tem Meu bem Tô de camara E o bolso aquário Cantando a nota de cem É com todos Pra que eles tem Dentro de um citroê Ai nós convida Porque sabe que ela vem De transporte Nós também De onete Eu mil e cem Cabo azar Que tem bandido E aí tem também Acabei de chegar Te ganhei No olhar E na porta do baile Faz pizela Delira Só pra impressionar Eu abri o teto do solar E joguei a corda Pra pizela Delira No camarote Ela dança pra mim No camarote Ela mexe Gosta de arrocha Do funk Ainda curte o rango No camarote Ela desce No camarote Ela dança Gosta do berga Do funk Ainda curte o samba Gosta de grana Bebe de vamba Gosta de arrocha Do funk Ainda curte o samba Gosta de grana Bebe de vamba Gosta de arrocha Do funk Ainda curte o samba Pula Que 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 Encontrado os plaquês de cem Dentro de um citrên Eu nos convido Porque sabe Que elas vêm De transporte Nós também Diogas De mil e cem Cabo azar Que tem bandido E tem também Acabei de chegar Te ganhei No olhar E na porta Do baile Fá Que Fiz Ela Delira Só pra Impressionar Eu abri o teto Solar E joguei a corda Pra pôr Fiz Ela Delira No camarote Ela dança pra mim No camarote Ela mexe Gosta de arrocha Do funk Ainda curte o rock No camarote Ela desce No camarote Ela dança Tchau 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 E aí